Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Fusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no tripulou das laranjeiras. Galera, não é tão boato assim a vinda de Rames Rodrigues para o Fusão. Na mesma época o Fluminense negociava com o Marcelo, também negociava com o Rames Rodrigues, galera. E Rames Rodrigues pode sim pintar no Fusão. O nosso canal apurou que de todas as vezes que o Fluminense entrou em contato com um atleta, essa é a vez que ele está mais próximo de vir jogar no Brasil. E o atrativo maior é poder estar jogando junto com o seu companheiro Marcelo. O Fluminense ainda negocia, mas ainda não tem nada fechado. Pode ser que apareça em uma surpresa da noite para o dia, como aconteceu com o Marcelo, de o Rames Rodrigues estar vestindo a camisa do Fusão. O que você acha, tripulou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal sobre o Triculou, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.